O setor privado precisa de uma nova dinâmica do mercado e de incentivos para a classe empresarial cabo-verdiana, desde benefícios fiscais ao acesso ao crédito, passando por melhorias do ambiente de negócios, visando a tão ambicionada retoma econômica. Considerações feitas por empresários ouvidos na manhã desta quinta-feira, à margem da conferência realizada pela Câmara do Comércio de Sotavento sobre o setor privado nacional no contexto da crise pandémica, situação atual e desafios. As medidas fiscais às vezes não ajudam. Se nós pensarmos nas micro e pequenas empresas, geralmente essas medidas fiscais quase que passam ao lado. Seria fundamental se ter acesso ao crédito em condições que realmente permitem o acesso, porque a grande barreira está no acesso ao crédito. Estamos num momento difícil e existem necessidades, as empresas têm dificuldades, daí que o acesso ao crédito também tem que ser muito bem vigiado pelas instituições bancárias. Então, aí contamos com o governo para facilitar esse caminho, esse acesso. As empresas estão todas quase sem recursos e para retoma é preciso algum investimento. Então, precisamos de algum suporte de fundos para reinvestir e poder retomar as atividades económicas. Crédito ou outro tipo de ferramenta financeira, portanto, pode ser alguns fundos perdidos, alguns podem ser financiamento ou pode ter também outras formas do governo participar nas empresas, por exemplo, como nós temos o caso de TACV, que também sofreu, mas que o governo está a participar, está a dar suporte a TACV para retoma. Portanto, eu acho que as empresas também precisam desse tipo de suporte. O confinamento, que nós tivemos menos vendas, tivemos, portanto, toda uma situação a ultrapassar, mas todos estávamos no mesmo barco. Houve também oportunidades que nós aproveitamos, mas ainda continuamos a ter os desafios de uma crise à escala mundial, nomeadamente a questão dos transportes, que hoje, portanto, antes uma mercadoria levava um mês a dois meses para chegar em Cabo Verde, agora leva dois, quatro meses para chegar. O custo também duplicou na mesma proporção. Temos uma muito boa relação com as alfânicas, mas achamos que pode ser reforçada com mecanismos muito simples, de, por exemplo, ter soluções específicas para desembaraço, para soluções de financiamento também, para ter mais tempo para pagar, tendo em conta todos esses constrangimentos que nós elencamos, mas também outras soluções, nomeadamente, portanto, de financiamento para expansão do negócio, face a um período de crise onde é preciso tocar outros mercados, é preciso tocar outras soluções.